Então é isso, vamos ver se a coisa der certo Vai estar aí na sequência do vídeo Se não der certo, vocês não vão nem ver esse vídeo Beleza? Valeu, então até daqui a pouco Se a trollada deu certo Faz a transição aí então, diretor Valeu Boa tarde Meninas, meninos e outros Seguinte, videozinho rapidinho então aqui Tudo bem? Desculpa a tosse Seguinte Esse aqui vai ser o início do vídeo que eu vou fazer Vou... Se der tudo certo, vou dar uma trollada Na galera do grupo aqui, do WhatsApp Que eu faço parte aqui O Loucos por Motos Qual vai ser o esquema? Eu... O pessoal sabe que eu estou querendo trocar de moto E também sabe qual é a moto que eu estou querendo pegar E eu soltei no grupo hoje Perguntando se o pessoal ia no ponto de encontro que a gente tem aqui O pessoal chega lá para bater papo E eu soltei no grupo lá Quem... Quem for Quem for hoje a noite lá vai ver A moto Mas eu não comprei a moto, né galera? É uma trolladinha De leve Eu escrevi lá Que vão ver a moto E aí vocês vão poder Se tudo der certo Acompanhar aí como é que vai ser a... A brincadeira lá hoje Certo? Então é isso Vamos ver Se a coisa der certo Vai estar aí na sequência do vídeo Se não der certo Vocês não vão nem ver esse vídeo Beleza? Valeu então Até daqui a pouco Se a trollada deu certo Faz a transição aí então Diretor Valeu Cadê o que, cara? Cadê a KTM? Eu falei que vocês iam ver a KTM Eu vou mostrar A gente tem foto dela aqui Eu tô de sacanagem Tô filmando aqui Você não gostou disso não, né? Você quer ver a KTM, cara? Eu vou te mostrar Eu falei que ia mostrar Tá aqui no celular, pô Imagina, imagina, imagina é bom Como é que tá? Ei, tu tá de férias também? Eu tô de férias também Tá de férias? Não tô nada Ó, então, ó Já caí, cara? Peraí Ok, naquele programinha de maquiagem Não, não, não Aqui Tô com medo Primeiro que a gente trollou então com a KTM Tá certo Mano, salve aí que vai pro canal PH94TJ6 Isso Tá certo Tá certo Tá certo Eu vi o outro que eu encontro Tá sem medo, cara Eu, né Pô, ó Eu tentei colocar Mas esse só tinha um preto Caralho Não dá nem pra ver Ah, mano, vou tirar aquela porta aqui Caralho, a dovalha apareceu Aí, ó A lenda voltou A lenda Você veio ver a KTM, cara? Hã? Você veio ver a KTM? É, né Eu veio ver a KTM E você ia vir ver, né Eu tô filmando Eu vou fazer um monte de edição Eu sei que você tá filmando O que que você tá perguntando, cara? Cadê o quê? Nossa, era ver Não era vermelho aí O chassi Pá, apareceu no chassi A KTM? Você tá falando? Cadê? Você veio ver a KTM também? Eu vou te mostrar, cara Eu vou todo mundo embora Eu não sei Mas vamos ver com a KTM Mais um trollado, né Não, igual a Liz Eu falei que ia mostrar a KTM pra vocês Eu falei que eu comprei a KTM Vou mostrar a foto da KTM Ai, será É igual que a KTM comprou É uma novidade Uma capinha de celular Feito de Feito de Arondão Pasta Olha, até arondo sumido De pasta De escolar Ele cortou a pasta Fez com adesivo Com fita, velho Não é novidade Que dia a gente vai andar Pra eu poder andar? Que dia a gente vai andar? Tem uma luzinha de cada coisa Ah, o comprei Chegou hoje a foto Ah, podia passar Dá uma luzinha de cada coisa Cara, tem que ir puxando aqui devagar Pra ele descolar Ele descola desse lugar E cola no capacete Vem de lá de Rita Azulcha Pra ver Você vê de Rita Azulcha Vem o que, cara? Vem aquele Nani O Renato tá com a vitória Rapaz O que que dá pra o Ierio? Calma Calma Essa peça aí não dá não O que que não? Vou mostrar o top speed dela pra você Vai turbinar? Já tá Já botou já? Botou rápido? Não sei o que eu coloquei Vamos pegar a estrada Passa o pau Você vai ver a KTM também? Não, não, não Eu só vi porque você colocou a KTM Eu tô bom, velho Quer mais aí? Eu estou Olha os cambidos 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 Como é que eu acolhendo? Aham 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 Já roubo a simba dele A KTM Novo modelo aí Camuflada agora KTM Gostou da KTM aí, cara? Olha os cambidos E fora lá no Malboro Como é no Malboro, entendeu? Olha os cambidos Bronto Pátio Arroz Pronto Pronto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti